Tudo bem? Eu acabei de acordar. Gente... Olha só o áudio que ela mandou, pessoal. Ela mandou um áudio, que ela e o zap. O áudio. Viu? Eles falaram pra nós ir lá na floresta que eles têm um plano contra... O bug! Então, bora lá. Vamos lá, Valer? Vamos. Então, vamos, pessoal. Que hoje que nós acabamos com esse bug terrorista, né? Sim. Olha lá, pessoal. A gente vai ir... Aqui na floresta, né? Que nós vamos achar a Arlequina e o zap. Nossa, hoje tá um dia bem gostoso. Eu vou virar pra vocês verem. Sei lá, as galinhas estão agitadas, né, Maria? Sim, elas estão fazendo... Olha, vamos vocês. Olha, pessoal. As nossas galinhas estão agitadas. Cada uma se chama Jubisleida. Eu não sei o que tá acontecendo, né, Maria? Nem eu, gente. Gente, vamos. Vai com muito cuidado. Nossa, o chuchu que o Coringa me pegou. Tá aqui. Eu fiz o Coringa pegar a mãe, que ele viu o vídeo. É, olha lá. Ali onde que eles acabaram a árvore. Meu Deus. E no meu trabalho, até hoje, tá um objeto. Então, vamos entrar, Maria? Vamos. Vamos por onde? Por aqui, né? Por aqui? Por aqui. Olha só, pessoal. A gente já está entrando, pessoal. Já está cheio de fogo. A cidade aqui é bem acertadinha, né? Ai, ai, ai. Acho que chegamos, né? Chegamos. Pessoal, chegamos aqui no lugar indicado. Já mandamos uma mensagem para o Zap e para a Arlequina. E a gente vai esperar um pouquinho, né, Maria? Sim. Você vai ficar esperando. Gente? Gente, eles estão chegando ali, olha. Oi, Arlequina. Tudo bem? E daí? Cadê o Zap? Ele não está chegando até agora, né? Está chamando o Zap, ó. Oi, Zap. Tudo bem? Então, o Zap veio alegre. Tem um plano, Zap, para o Bug? Ele tem um plano. Que tal? Como que é, será o plano deles? Eu tenho um plano genial para capturar o Bug. O Zap vai me ajudar. Nossa, que legal, então. Isso aí, Zap. Obrigado, então. O Zap e a Arlequina... Desmaiou o Zap. Que tal? Ficou bravo, acho que. Olha lá, reinou a Arlequina. Reinou. Não reine, Zap. É feio. Olha, a Arlequina fez mãezinha. Ficou apaixonado. Você vai ver, Zap. O Coringa vai ver. Então, olha lá, chegou uma mensagem, Zap. Olha lá. Olha lá. Não tem. O jogo começou. Estejam preparados. Meu Deus, ó. Está bugando o celular. Meu Deus, Zap. Olha a Arlequina. Meu Deus, não está fazendo o celular. Não, não faça isso. Olha só, o bug. Gente, ele está mandando uma mensagem, um vídeo dele lá no teu quarto, Maria. Ele vai entrar no teu quarto. Meu quarto, gente. O que tem meu quarto, gente? Olha, Maria, como ele é feio. Feio pra caramba. Veja lá. Que folgado, tocando o violão e cantando. Meu Deus, olha o tipo. Ele está atirando com a cara de vocês. A Arlequina ficou brava. E o Zap também. Olha, o Zap. Não tem. Olha, olha. A Arlequina bateu. Vamos, Zap. A Arlequina ficou nervosa. Ela está ferrada com a Arlequina. Agora, quem quer fazer picadinha dela? Olha lá. Vamos lá, pessoal. Olha lá. Estão chegando os dois. Ai, ai, ai. Nossa. Olha só. Vamos na janela? O que você vai fazer? O que você vai fazer, Arlequina? Ela está tentando. Eles estão olhando. Olha lá. Ele está... Cuidado, Arlequina. Cuidado, Arlequina. Meu Deus, gente. Essa Arlequina é louca. Está entrando ali. Nós com a Maria estamos sondando aqui de um cantinho da porta. Amara que ele não veja nós aqui. Arlequina, meu Deus. Cuidado, Arlequina. Ai, ai. Olha só. Ele está dele cantar e tocar. Nem nota. Nem vê nada. Viu, Arlequina? Meu Deus. Nossa. Estressona. Vai fazer picadinho. Vai fazer picadinho, Arlequina. Põe o pug para correr. Nossa. Correu. O Zap está escondido ali. Nossa. Passou. O Zap. Surre, o Zap. Surre. Nossa. Está batendo. Meu Deus. Minha nossa. Correu atrás. Foi embora. O Zap voltou alegre. Essa vida. O Zap atropelou o bug. Olha aqui. Então, parceiro, obrigado por salvar nós do bug. Nós estamos felizes, né, Maria? Sim. Sim. Pessoal, vocês viram quem invadiu nossa casa? O bug de novo. Arlequina e o Coringa puseram ele para correr. A Arlequina e o Coringa não, a Arlequina e o Zap. É mesmo. Puseram ele para correr. Sim. Gente, agora nós estamos com medo. Sim. A Arlequina pula a janela. Mas o que o bug está querendo aqui em casa, será, pessoal? Sim. Porque ele é lá do canal da Luluca. Ele não tem nada a ver com o canal do Zap original. E nem o da família. Nem o canal. Por que será, Maria? Todos os personagens que quer o canal, vem para nós. Eu não sei. Eu acho que é alguma coisa da produção. Eu acho que a produção está trolando nós. E você? Eu também. A produção que eu acho que manda nos personagens. Pessoal, quem que vocês acham que é o bug? Coloca aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo. Dá like. Se inscreve no canal e até a próxima. Porque a próxima vez que esse bug chegar aqui, nós vamos armar um plano. Tacar o ovo na cabeça dele. É alguma coisa que a gente vai fazer, pessoal. Então, vão lá no Instagram do Zap original. Arroba Zap original nós. E sigam nós lá e lá no TikTok. Canal do Zap original. TikTok like. 9. E deixa lá o seu comentário contando o que vocês acham que o bug está querendo de nós. E se vocês têm algum plano para nós trolar esse bug. Tchau, pessoal.